olá pessoal tudo bem aqui é meio esprembro no canal e hoje pessoal nós estamos aqui no blog shirts eu acho que se dá errado né essas coisas não pode fazer sozinho né então é hora de derrotar o vício amarante né o vício amarante né e já que não tem nenhum e me ligo né um fia eu acho que sim né então bora epa é eu cheguei acrasado demais para gravar meus vídeos né então enfim cheguei acrasado demais né e aí e aí e aí e aí e aí Sabe aqui. Ok, ó. Ô, meu queridão. Eu só, eu só quero usar katanas aqui pra, pra eu, pra eu completar impulso violento, né. Ô, meu queridão. Opa. Ela não dá. Ela não dá pra caminhar. Ô, meu queridão. Ela não dá pra caminhar. É, eu acho que não dá novamente, né. É, derrotei o vice-almarante, né. Eu só sou o pobre baiúso, coitado. Enfim, ó. Pra gente conseguir várias vezes, pessoal, ó. Tô que esperar a minha energia, né. Pra, pra eu poder. Pra eu poder pular, né. Faz bastante coisa que eu tô caindo, né. Faz bastante coisa, né. Porque a gente, vamos ver se a gente vai pegar aquela capa diferente, né. Fazer a capa rosa. Ah, meu querido. É a mesma capa, né. É a mesma capa, né. Bora derrotar aquele vice, né. A gente derrotou o vice-almarante, né. O vice-almarante, eu não quero perder meu dinheiro, viu. Eu já fiz bastante coisa, né. Pra eu fazer daquelas missões. Então, aquelas missões que eu tô procurando, é só isso, né. Só isso que vamos procurar, pessoal. Puxo violento, né. Puxo violento, né. Ah, meu queridão, cara. Opa. Que isso daqui tá... a gente já precisamos comprar de uma vez só né, a gente precisa desenvolver nossos equipamentos né, eu já comprei o haki né, eu já comprei as katanas duplas, mais um pouquinho, deixa eu ver qual é a máscara, 60 máscara, meu amigo, pense no keff mesmo cara, eu não quero perder meu dinheiro viu, ok, bora derrotar né, é algumas vezes né, que já tem, é aquela coisa né, eu não sei porque o hino gravou vídeos né, coloca aqui nos comentários né, porque o hino gravou vídeos, estou muito preocupado que ele não gravou vídeos, simplesmente né, tem gente que não gosta de gravar vídeos né, mas tudo bem né, eu gravo vídeos assim mesmo né, pra eu não perder meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro do blockchain né, e muitos berries cara, é muito berry mesmo né, enfim, vamos voltar para o iniciante marinheiro né, pronto chegamos nesse iniciante marinheiro, a gente vamos, é para a ilha de magma, porque as magmas eu vou fazer algum delas, tipo, eu vou usar meu básico né, quero de ler, aquela direção que a gente está indo né, tem que ficar perto da ilha né, enfim, muito bobo mesmo, meu queridão, então é hora de ir né, para a ilha de magma, é gente, é melhor eu encerrar esse vídeo né, esse vídeo está maluco né, o vídeo estava maluco né, estou aguentando mais né, eu vou encerrar esse vídeo né, até porque, sei lá, vai que alguém está jogando bem, agora a gente precisamos de Chico Gers, então pessoal, hoje foi o vídeo, vocês tem gostado né, que eu, que eu não mudei nada, então até o próximo vídeo, tchau tchau tchau, 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 tchau.